Enquanto eu afirmar o meu mérito, não posso ganhar a Cristo. Filipenses 3, de 7 a 9 Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Mundanismo não é só uma vida imoral. Tentar ir para o céu pela própria justiça também é mundanismo, pois é a força religiosa do homem caído, que só serve para o impedir, de abraçar a Cristo verdadeiramente. A Bíblia deixa claro que qualquer pessoa é má e inútil para o reino, se não estiver debaixo da justiça de Cristo. Mal é o maior filantropo do mundo. Esterco é o maior religioso do mundo. Lixo é o maior moralista do mundo. Nada é o mais bondoso homem do mundo. Todos eles valem nada, pois o pecado os poluiu, estão contaminados, serão jogados fora. Se não vestir a roupa de Cristo, não será aceito no reino. Se não tiver com o crachá de Cristo, não entrará no clube. Junte 1 João 1,8 com Romanos 3,23 e você conclui. Todos estão de fora da glória de Deus. Ninguém pode entrar no céu. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas você ainda acha que alguém merece ir para o céu? Oh incrédulo! Até quando negarás a palavra de Deus? Ninguém merece ir para o céu. Todo ser humano do mundo merece ir para o inferno. Sim, todos são maus e tudo o que eles fazem e tudo o que eles são devem ser considerados esterco para que possam entrar no reino. Negar a si mesmo inclui negar a própria justiça para abraçar a justiça de Cristo. Dizer eu não sou justo, só Cristo é justo e Cristo foi justo por mim. É pela justiça de Cristo que eu pretendo entrar no céu. Confio somente nele para minha salvação. Se você fosse um judeu da época de Paulo, você admiraria Paulo antes da sua conversão. Você diria, esse é servo de Deus, esse vai para o céu. Mas Paulo diz, não, aquilo era fezes, porque era a minha justiça, não a justiça de Cristo. Era o meu merecimento, não o merecimento de Cristo. Era a minha recompensa, não a recompensa de Cristo. Não valia nada, eu estava indo para o inferno. Da mesma forma, muitos evangélicos de hoje irão para o inferno e muitos dos que vão podem ser alguns dos evangélicos mais admirados, porque eles oram, estudam, pregam e evangelizam, mas eles nunca reconheceram sua miserável imperfeição. Eles nunca se arrependeram de verdade, nunca se quebrantaram, nunca confessaram que, diante da infinita e perfeita santidade de Deus, diante do incorruptível padrão do Senhor e da inatingível exigência da sua santa lei, tudo o que eles fazem, tal como Paulo diz em Filipenses 3,8, também é fezes. Ó cegueira! Eles nada valem, nada valem, e nessa desvalia iludida, nessa miséria orgulhosa, eles estão no caminho do inferno, pois não se gloriam em Cristo e confiam na carne. Esses que se agarram às suas fezes de justiça própria só aumentam o peso dos seus pecados para que afundem mais rápido no inferno. É como alguém que cai na areia movediça, se ele ficar balançando os braços e as pernas, se agitando para sair, ele é sugado com mais força. A única maneira de sair é com a ajuda de fora. Todos os que querem conquistar o céu por merecimento, fracassarão. Só podemos entrar lá, humilhando-nos a entrar pelo mérito de Cristo e negando que temos qualquer mérito. Quem afirma o próprio mérito irá para o inferno.